Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam felizes hoje! Pois eu vou explicar tudo de novo da unidade 2, ok? Qualquer dúvida, é só você rever o vídeo, rever os vídeos que a Tietchan colocou sobre a unidade 2 E se mesmo assim a dúvida persistir, você pode perguntar pelo chat do Rio Educa, ok? Então vamos lá! Vou diminuir meu rosto para você poder enxergar a apostila, ok? Unit 2, my school, então minha escola A Alice, nossa friend, nossa amiguinha Alice, está perguntando para o nosso friend Carlos E aí ela pergunta o seguinte What school objects do you have? Quais objetos escolares você tem? E aí ele falou I have a pencil, a sharpener and a ruler Eu tenho um lápis, um apontador e uma régua E aí a Alice falou I don't have a ruler Eu não tenho uma régua Porque ele falou que tem uma régua, né? E ela falou Hum, eu não tenho uma régua I don't have a ruler Então o que a gente aprende daqui? Que quando a gente quer falar que a gente tem alguma coisa A gente fala I have Quando a gente não tem algo, a gente fala I don't have, ok? Por exemplo Ah, eu tenho um chinelo I have a flip flop Ah, eu tenho um urso I have a teddy bear Hum, I don't have a scooter Eu não tenho patinete Ok? Então I don't have, eu não tenho I have, eu tenho Eu tenho, ok? E aí você adiciona depois do I have O que você quiser Como o nosso tema da unidade 2 são objetos escolares A teacher vai rever com vocês Os nomes dos materiais escolares que a gente aprendeu Ok? Então aqui a gente tem, ó Pencil case Que é o estojo Backpack Mochila Books Livros Scissors Tesouras Glue Cola Ó Notebook Caderno Eraser Borracha Sharpener Apontador Deixa eu subir aqui no rosto Colored pencils Lápis coloridos ou lápis de cor Ruler Régua Pencil Lápis Pen Caneta E desk Carteira escolar E aí Os nossos amiguinhos A Alice e o Carlos Perguntaram para vocês What about you? What about you? Quer dizer E você? O que você tem? What do you have? E o que você não tem? What don't you have? E aí Você vai Você No caso Respondeu, né? O que você tinha Você circulou E o que você não tinha Você fez um x Então vamos passar Para a próxima Página Next page Aqui a nossa Friend Alice Está falando assim Take a look At this classroom Dá uma olhadinha Nessa sala de aula Is it beautiful? Ela é bonita? Colorful? Colorida? E aí A gente observou Que olha Como é que Ah, que cor são As desks As carteiras Escolais Green What color is the wall? Que color é a parede? Blue Aí no quadro Tem várias coisas Coloridas, né? E aí A gente pode Falar que essa sala É colorful sim Porque ela tem Diversas cores Ela não é só Preto e branco Black and white Ok? E aí A gente vai rever As cores Que nós aprendemos Alright? So let's go Vou ter que diminuir Meu rosto mais ainda Para poder aparecer Todas as cores aqui Pronto So let's go Aqui a gente tem Black Preto Brown Marrom White Branco Grey Cinza Red Red Vermelho Blue Azul Pink Rosa Green Verde Yellow Amarelo Yellow Todo mundo sabe, né? Yellow e blue A maioria das pessoas sabe Pink e black Agora Grey White Brown E brown Aí já Poucas pessoas sabe Let's go E aí Estão craques nas cores? É isso aí Se não tiver Treina mais um pouquinho, hein? Hum Se eu estou falando sobre cores Na avaliação Vou perguntar sobre cores Se eu ensinei materiais escolares Na avaliação Eu vou colocar o quê? Materiais escolares Né? So let's go Aqui nós temos uma misturinha Nós temos os materiais escolares Junto com As cores Aqui, ó Nossos amiguinhos perguntaram What color are they? Que cores são eles? Que cores eles são? Então vamos dar uma olhadinha, ó A eraser A borracha Ela é blue and red Azul e vermelho, right? Parece um orange também Tá meio estranho aqui Mas tudo bem A scissor Ela tem a parte silver, né? Prata E tem o blue Que é onde você pega Pra poder cortar A pen é yellow The pen is yellow And the sharpener Ou apontador Is red So the eraser is blue and red The scissors are blue The pen is yellow And the sharpener is red Ok? O último exercício Era o seguinte Um era pra você ler Né? No caso, ouvir Porque vocês estão aprendendo a ler ainda, né? Ouvir o que a Tietchan falou E colorir Então eu vou falar pra você poder ouvir Ok A Tietchan, ó A Tâninha Falou o seguinte I have a yellow sharpener I have a yellow sharpener Qual cor que eu falei? Yellow Amarelo E qual material de colar que eu falei? Sharpener Sharpener é Apontador Então você iria olhar aqui Procurar o apontador Aqui, ó E colorir ele de Yellow Ok? Aqui O Carlos falou I have a blue pencil I have a blue pencil Que cor que eu falei? Blue E material de colar? Pencil Então ele falou Eu tenho um lápis azul E aí você ia fazer o que com esse lápis aqui? Colorir de blue A Alice tem o que, ó Olha o que ela falou I have a pink backpack I have a pink backpack Eu tenho uma mochila rosa Então você procuraria a mochila Aqui a mochila E coloriria ela de rosa A coloriria de rosa Ok? Pra terminar Era só ligar Match the sentences Então combine as sentenças Ligue as sentenças As figuras corretas To the correct pictures Ok? Então por exemplo A Alice falou Eu tenho uma mochila rosa Então se farei uma linha Do balãozinho dela Até a mochila rosa Tá? Essa atividade Foi a da semana passada Ok? É porque essa é a última página Se você não fez Faça, tá? Porque essa daqui de hoje É uma revisão Mais a avaliação Mas você tem que fazer As atividades anteriores Porque eu não conto Apenas a avaliação Eu conto todas as atividades Do segundo trimestre Ok? Desde o primeiro dia Que foi o dia das mães Atividade do dia das mães Até agora Ok? Então Dê uma olhadinha lá Veja se você fez todas Tá? E faça de hoje também Ok? Espero que vocês consigam Acertar tudo Estudem bastante Treinem bastante Com o adulto Que tá aí Na sua casa Pra você poder Aprender bastante Se você não consegue Entender alguma coisa Volta o vídeo Tá? Volta o vídeo Assistir de novo Que você vai conseguir entender Tá bom? Eu acredito em você I believe me Ok? Faça uma ótima avaliação Com calma Carinho e atenção Ok, galera? See you next week Bye, bye